Oi gente! Bom, hoje a gente vem com um vídeo de ginástica. Um projeto fixarada para o verão. Primeiro a gente vai seguir a sequência do professor de zumba. A gente vai fazer alguns exercícios localizados. Barriga, vamos fazer abdominal, bumbum, busto, peito e para emagrecer. Então é isso. O projeto vai durar dois meses, que é o mês de abril e maio. Certo? Então vem com a gente. Vamos ficar todo mundo saradinho por verão. Vai! Aí vamos fazer um pouco de aquecimento. Aí você se movimenta do jeito que quer. Esse movimento aqui é para a cintura, braço e essa parte de cima. E perna, perna, perna. O professor de americano. Depois eu coloco o nome aqui embaixo do vídeo. Olha, Luciana. Olha, as pernas aqui estão flexionadas, um pouco. Ele está falando que esse exercício é bom. Para a perna, cintura e busto. Ela está cansada. Vamos ver, não. Eu estou morrendo. Agora a sequência mais... Ai, as pernas doem. O ferro... Ai... Teste. Não, perna. Teste. Beleza. 6 7 8 9 Woo! 5 6 7 8 9 10 Woo! 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 26 27 25 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 34 35 34 34 35 35 36 36 34 35 36 35 36 38 38 38 39 30 40 41 41 42 42 42 42 O que é isso? Vai Eu tô com a perna tremendo E tu, Carol? Eu tô com o bolanço lá Tudo já Carol, vamos pensar que no verão a gente quer que tá o biquíni Não tem gordura Não tem bolonho Corpo escaradinho Ai 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 que dor Uma ponta de pé Vai Você já tá dormindo? Lembra? A cara tá brilhando Ah Opa De novo Minha, eu tô sentindo aqui Vai Concentração Abro 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 7, 8, 9 Lógico que eu ainda tô pegando o rabo Ai! Tá doendo? Ai, ele não tá fazendo errado não Se tiver doendo Tá doendo é tudo Foco Já tô me imaginando já de biquíni Pegando aquele bronze Ai! Faz assim Ai, Deus, ai é muito mole Parece que é o primeiro dia Primeiro dia Vamos devagar, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 6, 7, 8, 9, 10 Ferrada, 9, 10, 10, 10, 10, 4, 9, 10, 12, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 22, 24, 24, 25, 21, 25, 21, 26, 27, 28, 25, 28 e 21, 26, 28, 28, 35, 29, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 28, 29 5, 6 7, 8 bota uma perna lá e pressiona e já fica difícil faz como se estivesse no chão tu não faz pressão ai, eu não sei nada olha, o chino olha hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, remember shouldn't be able to open those arms up shouldn't be able to push your shoulders out hold it tight paulo, não é isso? 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 ai 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 Segura mais as pernas e vai, e vai. Perfeito, a barriga. Olha, Paula, é bom pra tu. Essa parte é da barriga. Ai, é. Recomendo que tu vai emagrecer. Vou fazer. Só pra tirar a barriga. Quanto dura esse alinhamento? Um tempo, quanto é? Meia hora. Eu vou ter que pegar depois, Sofia, vou suar. Vamos pegar. Não, porque depois sai fora e... Mas já passou bastante, não tá rindo isso mais. Amanhecer ela ainda não quebrada. Se amanhecer quebrada, é porque tá fazendo efeito. Tu acha que isso aqui deixa água sem a barriga? Deixa quente, deixa assim. Não vou fazer. Vai ser todo dia. Agora não, Caroba, que tem que pegar Sofia. É. Aí amanhã vocês procuram fazer mais cedo. Menino, mas dói demais. É dói, assim. Pega, eu tô filmando. Põe, vai sair, ó. Põe, vai, vai sair durante cinco minutos. Põe, vai sair. Põe, vai sair. Vai, vai sair. Vai, volta a perna agora. Menina. Vaier. Para, levantar. Menina isso daí, é o voltador. Eu não vou te Celebrar. Ela pode dobrar a perna Olha a outra perna Com certeza que é pra forçar essa perna aqui Não, ela tá recalada dura Não, tá ligeiramente Flexionada É doida, minha perna dói demais É doida, dói muito o fêmur E agora, que ficasse se pendurando Aí agora Agora vai o cara mais para o incêndio Não vai Não vai Não, esse não dá pra mim não Ah, tá vendo? Esse daqui que eu diminuei a barreira Esse daqui que eu não acredito Põe para as cinquenta dessas Deve assim Olha, você faz força nos quatro Vai pro outro lado, é? E ela levanta as perna Ah, é isso aqui que eu diminuei a barreira Com certeza Isso aqui que eu vou ficar sem barreira Sarada Ai Se concentra Um balão pequeno Que esculpa na praia Terceira A mulher não faz nem carafe Ela já tá acostumada Não posso não ficar acostumada Não vejo a outra Força cedula O abdômen O abdômen Três Agora junta a perna na outra Agora junta a perna na outra Segura no pé Isso Vai só levantar Junta Peraí De qual jeito? Junta as pernas Junta o pé no outro Aí ela levanta Meu Jesus Fazendo Forçando pra levantar É pra matar O abdômen O abdômen O abdômen O abdômen O abdômen Aê Mais força no dois pés E a suadeira que já tá Já sai nas caluninhas O abdômen O abdômen O abdômen O abdômen O abdômen Agora chegou o melhor Nem dá espaço pra mim Finamento Olha assim Eu nem tenho barriga É dito Nossa senhora Vai Sente O abdômen É muito Esse daí que o Paulo Tô tendo que fazer Ai 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 Sente muito Sente É pra diminuir a barriga. Tô enfermada agora. Sente tudo isso aqui. Parou. Ficou. Volta sequência. 1, 2, 3. Não me contaram. Só foi por causa dos sanduíches. As pastas que você comeu. As pastas 4. 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 As pastas 5. Na cabeça aí, ó. A força na perna. É, mas depois que pega o bicho. É uma hora, é? É uma hora de exercício. 30 e 100 minutos. Ai! Ah, ele botou o pezinho mais abaixado. Agora sim. Diminui a boca. Tem que baixar mais. Ai! Essa era muito fácil. Fui pra cá, mãe. Ah! Olha essa daí. Chega pra cima, na brindadeira. Nem sente aí. Quando não sente, olha a cara dela, que não dá nem sentido. Eu tô aqui. O teu papo morreu já. Agora cruza as pernas. Cruza as pernas. E vai. Eu gosto assim. Aí encosta. Encosta os cotovelo lá nas pernas. Hoje você ainda não tá encostando não. Vai até chegar o bicho e vai encostar. Encosta onde? Os cotovelo nas pernas. No joelho. No joelho. Vai, tá bom. Calma, deixa eu descansar. Tem que encostar o cotovelo no joelho. É melhor fazer yoga. A yoga é só meditação. A yoga... Vai tudo. Ai! Olha, deu? É, deu, vou sentir só da manhã. Não, não aguento não. Esse é muito difícil. Esse é pra terceiro nível. Fazer o... Fazer o... Fazer o... Vai, dá, hein? Tá, mudou. Não, não, não. Mudou ainda não. Não, não. Mãe, a merenda? Cadê a merenda? Eu odiava o frango. Ah! Mas eu vi que o raposo tomando igual no chaleiro. Vamos dar a mão? Não, não. Não, não. Já. Olha aí, agora o outro. Ai, difícil, pai. Por mim, enxergar a roda, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Ok. Mas eu não aguento, né? Eu tô todo poderido. Esse aí é do terceiro nível, eu não aguento não. Vou te levantar. É só o primeiro que você está sentindo, vai. Aí, olha. Você tem que descer devagar, não vai ficar sem essa roça. Vai, Carol. Eu não aguento. E a tendência é abrir as pernas mais, porque... Eu estou com o meu abdômen já doendo. Você não está doceado? Aí a tendência é abrir mais as pernas, para ficar mais... Aí não é fechado, depois abre. É. Não. Quando tu deitar, ele está fechado. Quando tu vem, tu do lado. Aí, Carol. Carol, está deixando passar os mares? É, eu estou para o meu abdômen, assim, Carol. Eu estou com o meu abdômen. Aí, esse daí é que dói. Cuide. Porque deixa as pernas no ar. Isso. Eita. Não, como é? Segura. Ui. Não baixa as pernas não. Faz só. Vai e vem. Vai e vem. Isso daí é cavernoso. Isso daí dói aqui na mão. Cuide. Dói no abdômen. No abdômen. Isso daí é que... Isso daí é cavernoso. O que é trago que ele usa? Eu estou para pedir socorro. Bora, Carol. Fica com a perna assim, hein? Não, não, não. É. Ai. Não aguento. Bem perto. Ai! Abre. Abre. Segurando, bonita. Não segura não, querida. Eu tô com o dono, abrindo o bumbum no chão. Procura o máximo pra levantar as pernas. Não, não, não. Olha o bumbum. A gente tem que acabar com isso. Relaxa aí, velho. Relaxa. 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 O homem tá melhor do que eu. Ganha as pernas todinhas. Mais um. Bota mais pra bidone mesmo. Pra mulher que é tia doce. Eu quero tirar o doce. Eu quero tirar essa pedra aqui. Muda a perna. Essa daí tá só a perna, hein? Muda a perna. Peraí, que eu desculpe. Olha, que eu desculpe. Olha aí. É como se fosse um... Tchau, tchau. Ah, tchau. Deixa eu dar umas pão tremendo, eita. Tô toda tremendo. Bate, colou o bambu. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Se você gostou desse vídeo, se vai acompanhar o nosso desafio, o nosso projeto para o verão. Então nos acompanhe. Tchau, tchau. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei também. Se é a primeira vez que você vem no canal, não se esqueça de se inscrever. Tchau, todo dia o mesmo exercício, todo dia, todo dia, pra eliminar com a barriga. Tchau, tchau. Tchau, tchau.